Renata, amor, trouxe meu namorado pra você conhecer. Oi, mãe! Prazer, moço. Ô, mãe, eu vou dar uma saída com as minhas amigas e daqui a pouco eu volto, tá? Não se preocupe comigo, não. Oxe, meu bem, não era melhor sua filha ficar em casa com a gente, não? Eu gostei tanto dela, garota bonita, garota parece ser divertida, legal. Seria uma boa aí ela fazer um programinha com a gente lá, assistindo um filmezinho. O que é que você acha? Eu não sabia que você se interessava por menininha assim, mais nova. Você falou que gostava de mulher madura quando a gente se conheceu. Tô entendendo. Que interesse é esse de você querer que a minha filha fique aqui? Se eu trouxe você pra minha casa pra ficar só nós dois à vontade? Deixa de bobeira, amor, deixa de bobeira. É porque eu vi uma garota tão legal, tão divertida, ia ser uma boa. Ela ficar no sofá com a gente assistindo ali, assistindo um filmezinho, qualquer coisa pegava um vinhozinho pra gente. Se ela beber só uma cervejinha ou um refrigerante, entendeu? Não importa até ela ficar com a gente ali no sofá. Garota legal, garota toda bacana. Vai ficar só nós dois aí, vai ficar meio sem graça. Não quer ligar pra ela não, pra ela voltar, pra ela ficar com a gente não? Sabe de uma coisa? Volto pra sua casa. Eu não gostei dessa atitude sua aqui não. Eu achei uma tremenda falta de respeito sua comigo e com a minha filha também. Não, 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 pare, pare, pare de bobeira, pare de bobeira. Me desculpe então, deixa a garota aí. Vamos, vamos entrar, já estamos aqui mesmo. Isso foi só uma bobeira minha, porque a garota é legal, mas deixa quieto, se você se ofendeu, deixa quieto com calma. Não, eu não quero mais saber de conversar com você porque eu não confio mais em você. Acho que é isso, mas vamos dar viagem perdida. Já cheguei até aqui, carregou uma bobeira dessa, tu vai me dispensar. Pra você é bobeira, mas pra mim não é. Você ficou muito interessado na minha filha. Eu não confio em você, eu não quero mais saber de relacionamento com você. E a partir de hoje, eu vou pensar duas vezes antes de trazer um homem pra minha casa. Porque eu fico muito preocupada com o que ele vai falar da minha filha. Quer saber de uma coisa então? Não fica aí então, que eu vou embora. É uma bobeira danada, é uma bobeira dessa, só por causa de uma bobeira dessa. Não, olha vocês mulheres, eu não entendo a cabeça de vocês mulheres. Se a gente elogia os filhos, a gente chama o ruim. Se a gente não elogia, a gente chama o ruim do mesmo jeito. Então, olha, eu já fui. Quero saber esse tipo de homem na minha vida, não. Fica aí, mulher estranha. Ficou muito interessado na minha filha. Mulher estranha. Não, minhas amigas, vocês viram aí a atitude dele. Ficou muito interessado na minha filha, elogiando ela. Queria que ela ficasse aqui com a gente. Eu trouxe ele pra minha casa pra gente namorar, ficar à vontade. E o homem ficou só falando na minha filha. Quero saber mais não, desse homem não. E agora eu vou tomar muito cuidado, sabia minha gente? Quando eu entrar no relacionamento, porque eu tenho uma filha dentro de casa, né? A gente tem que pensar duas vezes. Não conhece, né? Vocês concordam comigo com essa atitude que eu fiz aí, agora? Em dispensar ele? Deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários.